Bota a mão dentro do short dela Se tiver molhada vem com a Cinderela Vou aproveitar que tô na coma dela Vai tomando pão xerêroca Dança, 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 dança Com a mão tu segura o copão, com a outra mão você segura o copão Com a mão tu segura o copão, com a outra mão você segura Com a mão tu segura o copão, com a outra mão você segura Tá de copão, tá de lança, tá de copão, tá de lança O DJ do baile vai te chamar pra dança Dança, 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 dança Com a mão tu segura o copão, com a outra mão você segura o copão Vai tomando pão xerêroca Bota a mão dentro do short dela Se tiver molhada vem com a Cinderela Vou aproveitar que tô na coma dela Vai tomando pão xerêroca Vai tomando pão xerêroca Vai tomando pão xerêroca